Aqui é a Bernardino de Campo, bem onde começa a avenida aqui, que está dupla. Essa aqui é a casa, portal automático, vaga para dois carros. Pode ver que tem um portãozinho aqui para quem tiver cachorro, fecha ali para ele não vir. Aqui tem um corredorzinho, aqui é a sala. Acabamento tudo de gesso, laje. Aqui é um jardim de um deck, né? Um jardim de inverno. Jardim de inverno. Os acabamentos aqui do forro, tudo certinho. Nada aparecendo. Aí continua para dentro da casa. Um quarto grande. De frente já tem o banheiro, o grande também. Aí sai do banheiro. Outro quarto grande também. Tá bem? Tá bem? Tá bem? Obrigado.